Bem vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Deixe o like. Olá meninas, sou a Chinelos Nise. Muito obrigada a todos que estão acompanhando os vídeos, se inscrevendo no canal, curtindo, comentando, compartilhando nos grupos. Essa interação é muito gratificante para o canal. Isso dá mais gás para continuar produzindo conteúdo para vocês. Ainda tem muitas coisas boas novas por vir. O meu objetivo aqui no canal é ensinar o que eu aprendo com vocês, dar dicas, passo a passo, um pouco do meu conhecimento. Para isso ser possível, somente com a ajuda de Deus e de vocês fortalecendo o meu canal. Ah, e não pulem os anúncios do vídeo. Isso é uma peça fundamental para eu continuar com o meu canal ativo aqui no Youtube. Vamos lá, vídeo aula? Olá meninas, bem-vindo ao canal Chinelos Nise e Chaveiros Nise, né? Hoje chegou a vez da consoante M com o coraçãozinho dentro, tá? As outras letras estão aqui, clicando nesse I aqui. Tem algumas das outras letras, né? E na playlist Chaveiros Nise tem todas. Da A até AM, que é onde eu tô indo na sequência aqui. Aos poucos eu tô fazendo as outras, tá? Quem não é inscrito no canal, se inscreva aqui. Ative o sininho para receber notificações toda vez que o canal colocar vídeo. Comente aqui, marque o gostei ou não gostei. Comentem aqui embaixo e se inscrevam aqui nas redes sociais, tá bom? Então, vamos lá, a lista de materiais. Eu vou usar pérolas, branca, tudo número 6. E a vermelha só pro detalhezinho do coraçãozinho do chaveiro. E a número 4, pra fechar. Uma tesoura ou alicate, se em algum momento precisar. E a minha assistente, que é a agulha, né? Como muitas sabem aí, eu gravo meus vídeos com agulha. Mas tem outros canais aí, sem agulha, tá? Aqui comigo, é com agulha. Então, vamos lá, o passo a passo. Primeira, eu vou começar por essa parte mais gordinha aqui, ó. Mais larga, né? Do chaveiro. Então, eu vou colocar 4 pérolas, número 6. Dá uns 3 nós, quando eu nó, dentro da próxima pérola. E vou colocar mais 3, tudo número 6, branca. Lembrando que aqui, ó, na descrição, que essa setinha tem o WhatsApp do canal. E a parceira aqui do canal, também, que fornece os materiais aqui pra mim gravar os vídeos. E alguns eu compro, outros são doados aqui pra tá trazendo vídeo aqui pra vocês, tá? Então, clicando aqui nesse WhatsApp aqui embaixo, automaticamente, vocês mandando um oi ou qualquer coisa, já mostra o WhatsApp da parceira aqui do canal. Que vende essas pérolas lindas, maravilhosas, e com esse brilho, ó. Show, né? Então, vou fazer o total de 4 florzinhas aqui. Já fiz duas. Vou colocar 3 pérolas. E vou entrelaçar nessa. E faço mais uma vez. São 4 florzinhas. Aqui, meninas, ó. Fiz 4 florzinhas. 1, 2, 3, 4. Vamos trabalhar somente essas duas do meio, ó. Porque é onde vai subir o corpinho, né? Então, eu coloquei 3, entrelacei nessa pérola aqui. Agora, eu vou andar nessa daqui que eu vou trabalhar essas duas pérolas. E deixe o joinha aí. Compartilhe, meninas, meus vídeos. Aí, nos grupos do Face, do WhatsApp. E ajudar o meu canal tá crescendo, tá bom? Agora, esse passo a passo aqui, vou fazer umas 4 vezes também. Subindo aqui pra cima esse corpinho da consoante M, né? Então, eu coloquei 3 pérolas brancas. Vou entrelaçar nessa, só nessa, onde tá saindo meu fio. Puxo. Saio nessa de cá. Saio aqui pra fora. Puxo. Agora, eu vou colocar mais duas. Branca. E vou entrelaçar aqui nessa. Na do lado, né? Onde tá saindo o fio? Na do lado. Que é as duas que eu falei que eu ia trabalhar. E puxo. Agora, eu saio nessa daqui do meio. Pra fora. Desculpa aí o passarinho aqui, gente. Ó. Vou trabalhar. Já ficou duas florzinhas aqui subindo, né? Agora, tanto faz. Eu ir nessa pérola aqui, ou nessa outra aqui. Tá super certo. Vou fazer mais uma vez, pra vocês verem. E repito, né? 4 vezes esse passo a passo. Já fiz uma vez. Tô fazendo a segunda vez. A terceira e a quarta. Vou deixar por conta de vocês. Então, tá saindo aqui de lado, ó. Pra fora, meu fio. Coloco três pérolas brancas. E entrelaço. Nessa, onde tá saindo meu fio. Lembrando, pode ser a cor de pérolas que vocês quiserem. E a numeração também. Quem não tem a número 6, quer fazer com a 5, dá certo. Quem não tem a 5, quer fazer com a 4, também dá certo. Só que pérola menor, fica menorzinho. Pérola maior, fica maiorzinho, tá? Agora, eu ando nessa daqui, né? Ó, nessa outra e nessa de cá. Assim, nesse sentido, ó. Coloco duas pérolas. No fio. Ó, coloco duas. E... E vou entrelaçar aqui. Ó, coloquei duas. E entro aqui, ó. Nessa pérola aqui, ó. Tá saindo nessa, né? Aqui de lado, ó. Coloco duas. E entro aqui e puxo. Esse passo a passo, ó. Já fiz duas fileiras iguais, ó. Duas iguais. Eu vou aproximar pra vocês verem bem, ó. Duas iguais. Agora, eu ando nessa daqui pra fora e vou vir nessas duas aqui de cima, né? Que é onde eu tenho que tá. Tô usando nylon 40, tá, meninas? Não sei se eu falei, é o nylon 40. Mas pode ser a numeração que vocês quiserem. Vou andar nessa daqui de lado. Puxo. E aos poucos, eu tô fazendo as outras letras, tá, meninas? Ó. Vou nessa daqui. Ou posso estar nessa ou nessa. Tanto faz. Agora, eu coloco três pérolas brancas. E entrelaço nessa mesma. Então, eu vou repetir esse passo a passo. Eu já fiz uma fileira. Duas. Faço mais duas. Já venho mostrar. Tem que ter quatro, né? Aqui, meninas, fiz o total de quatro, ó. Uma, duas, três, quatro fileira, ó. Tudo igual. Meu nylon tá saindo nessa branca aqui, ó. No sentido, o lado de dentro, ó. Então, quatro fileira com duas florzinhas, né? Subindo o corpinho do M. Tá saindo nessa de dentro. Agora, eu vou colocar duas vermelhas e uma branca. E vou entrelaçar nessa daqui também. Onde tá saindo meu fio, é onde que eu vou entrar com a agulha. Com duas vermelhas e uma branca, né? Ó. Que vamos iniciar o coraçãozinho agora. Saio nessa daqui, ó. Pra fora. Puxo. E agora, eu vou colocar duas vermelhas e vou entrelaçar nessa, nessa daqui. Não, uma vermelha e uma branca, desculpa. Vou colocar uma vermelha e uma branca. Agora, nesse ponto, saindo aqui na vermelha do meio, né? Ó. Vou colocar uma vermelha e uma branca. E vou entrelaçar nessa branca aqui. Do ladinho, nós tá trabalhando essas duas pérolas, né? Como eu falei pra vocês, subindo, ó. Já fiz o biquinho do coraçãozinho. Subo nessa vermelha do meio aqui pra fora. E puxo meu fio, apertando sempre bem. Aí, tanto faz. Eu ir pra essa vermelha ou pra essa. É... Tá super certo. Então, vou andar pra essa de cá. Tanto faz. Puxo. Agora, eu vou colocar três vermelhas. Pra concluir o meu coraçãozinho. Onde vocês estiverem em dúvida, dá uma pausa. Volta um pedacinho. Ó, entrelaço nessa vermelha. Lembrando que aqui, ó, tem três pontinhos aqui. Que tem como vocês reduzirem a velocidade do vídeo em qualquer canal que vocês estiverem assistindo. Vou andar nessa vermelha do lado. É... Fica mais lento. Tem como reduzir a velocidade que vocês quiserem aí pra tá acompanhando as vídeo-aulas, tá? Entro nessa daqui. E o meu canal aqui agora tem a opção seja membro, tá? Seja parceiro aqui do canal também. Seja membro. Ando nessas duas aqui, ó. Pra cá. Puxo. Agora, vou colocar duas vermelhas. Que é pra finalizar o coraçãozinho. E acabou as vermelhas, tá? Vermelha é só isso. Que vai só oito. Pérolas vermelhas. Entrelaço, ó. Tá saindo nessa vermelha de lado. Tô entrando nessa central aqui, ó. Puxo. Aperto bem, ó. Terminou meu coraçãozinho. Agora, eu vou sair com a linha pra fora. Tanto faz nessa pérola ou na outra vermelha. Não importa o lado que vocês vá, nem, ó. Ando nessa da lateral. Eu virei a trama, mas pode ser na posição que vocês quiserem. Ó. Ando nessa vermelha aqui da pontinha. Que eu ainda tô trabalhando essas duas. Agora, eu vou colocar três brancas. Pra concluir esse lado mais gordinho aqui. Mais largo da consoante. Puxo. Entrelaço nessa vermelha. Onde tá saindo meu fio. É onde eu entro com a agulha. E puxo. Aperto bem. Ando nessa branca aqui, ó. Pra fora. E agora, eu vou colocar mais duas brancas. E vou entrelaçar nessa vermelha. Tá saindo nessa branca aqui. Vou colocar duas brancas. Entrar aqui na vermelha. Puxo. Aperto bem. Saio. Nessa branca aqui pra fora, ó. Do meio. E tanto faz. Eu ir pro lado. Direito ou esquerdo, ó. Tanto faz aí pra essa pérola ou essa. Tá super certo. Eu ando nessa aqui da ponta. E paro nessa daqui, ó. Da lateral. Vou fazer aquele biquinho. Da letra. Que é essa pontinha aqui, ó. Vou fazer aqui em cima agora. Coloco três pérolas brancas. Três. Ó. Três branca. Tá saindo nessa branca. Vou entrar nessa outra de cá. E puxo. Aperto bem. Ando nessa vermelha aqui. Saio nessa outra aqui. Pra mim vir nessa pérola de cá. Vou vir pro lado de cá. Porque esse lado aqui já tá certo. Então, eu vou vir nessa daqui. E vou caminhar com fio entre as pérola. Então. Agora eu caminhei, né. Vim pra essa pérola aqui do lado. Só tô virando assim, ó. A minha trama. A minha letra. Aqui por esse outro lado. Que é onde eu vou começar a fazer. Agora eu vou colocar três brancas. Aliás, três brancas não. Agora eu vou andar com o meu nylon. Até essa vermelha de cá. Então. Eu ando nessa vermelhinha aqui do coraçãozinho, ó. Nesse sentido. Puxo. Que agora a gente vai trabalhar o M. O meio dele. Pra ir pra outra bandinha do M. Então, eu ando nessa outra vermelha aqui. Pra baixo. Puxo. Saio nessa outra vermelha de cá, ó. Nesse sentido. Também. E puxo. E paro nessa vermelha aqui do meio. Agora sim. Eu tô na fileira de baixo, né. Eu tava na branca aqui em cima. Tô na vermelha. Agora eu vou colocar. Três pérolas brancas. E vou entrelaçar nessa vermelha mesmo, ó. Tá saindo aqui meu fio. E nessa aqui mesmo que eu entro com a agulha e puxo. Aperto bem. Vou andar nessa vermelha aqui. Puxo. E vou andar nessa de cada pontinha, ó. Também puxo. E vou andar nessa. Nessa branca e nessa outra branca aqui, ó. Nessas duas. Puxo. Então, meu nalho tá saindo aqui, ó. Nessa branca aqui. Agora eu coloco duas brancas. Coloco duas brancas. E entro nessa daqui, ó. Onde vocês têm dúvida, dá uma pausa, tá, meninas? Ó. Tá saindo nessa aqui. Eu entro na do lado, ó. Com duas brancas. E puxo. Aperto bem. Agora eu vou andar nessa pérola aqui, ó. Vou vir pra essa pérola. Então, eu ando nessa branca aqui. Agora eu coloco três pérolas brancas. Ó. Tá saindo nessa aqui, ó. Meu fio nessa aqui. Coloco três pérolas brancas e entrelaço nela mesma. Onde tá saindo meu fio, eu puxo. Ó. Ficando assim. Aperto bem, né? É lógico. E agora eu vou vir pra essa aqui. Ó. Ó. Ando nessa aqui, então, pro lado. Deixa eu apertar aqui pra mostrar pra vocês primeiro. Ó. Ficando assim, ó. Vou descer pra essa pérola aqui. Então, eu ando essa daqui da lateral. E paro nessa daqui, ó. Paro nessa daqui. E coloco... Três pérolas brancas. Opa. Três brancas. O M é mais trabalhoso um pouco, tá? É igual o G. Eu achei bem trabalhoso o G, o B, né? Então, nessa que tá saindo a minha agulha, eu ponho três brancas e entrelaço nessa mesma. Entrelacei aqui. Então, agora eu vou andar nessa aqui, ó. Da lateral. E vou apertar bem. E vou colocar uma pérola branca. E vou entrar nessa de cá, ó. Coloquei uma branca, tô entrando nessa de cá e puxo. É que só pega firmeza quando junta as partes, tá, gente? Ó. Apesar que aqui eu tô apertando bem, ó. Pra vocês visualizarem bem. Quem quer contar as pérolas, né? Ó. Agora eu ando nessa branca aqui. Ó. Nesse sentido. Puxo. Aperto bem. E ando nessa branca, ó. Pra cá. Pra baixo do M. Puxo também. Aperto bem. E vou parar nessa. Aqui, ó. Nessa da lateral de fora. Que é essa da base aqui de fora. Não da lateral. É essa da pontinha aqui de fora. E vou colocar novamente três pérolas brancas. E vou entrelaçar nessa mesmo onde tá saindo meu fio. Ó. Três brancas. E onde tá saindo meu fio, eu entro com as três brancas, tá? Onde vocês tiverem dificuldade, pausa, para, volta um pedacinho. Que o M é mais dificultoso mesmo, gente. Tá? Então, já tô falando pra vocês não ficarem nervosos aí comigo, hein? Agora vou parar nessa daqui. Nessa que eu acabei de colocar, ó. Venho nela aqui. Pra fora. Por isso que eu aproximo bem aqui. Pra vocês estarem vendo onde tá passando a agulha. Né? Agora eu vou colocar três pérolas brancas. Ó. Uma. Duas. Três. Três pérolas brancas. E vou entrelaçar nessa. Onde tá saindo meu fio. Ó. Essa da lateral aqui, ó. Onde tá saindo meu fio. É onde eu tô entrando, ó. Com três pérolas brancas. Entro com três pérolas brancas aqui. E ando... E ando... Essa daqui de baixo, ó. Ando nessa da pontinha aqui, ó. Não coloquei três brancas. Vou parar minha agulha aqui. Nessa pérola aqui. Puxo. E agora vou colocar três pérolas brancas novamente. E vou entrelaçar nessa. Onde tá saindo meu fio. É onde que eu vou entrar com a agulha. Ó. Aqui tá saindo meu fio. Eu entro aqui, ó. Com a pérola. Nessa... Nessa pérola branca aqui. Eu entro com três pérolas brancas. E puxo. Aperto bem. Ó. Ficando assim. Tá vendo? Porque agora a gente vai trabalhar essa de cá. Vamos fazer já. A perninha pra ir pro outro lado já, ó. Agora eu ando nessa pérola branca aqui, ó. Ó. Nessa. Subo. E coloco três pérolas brancas. Coloco três pérolas brancas. E vou entrelaçar nessa mesma também. Onde tá saindo meu fio, ó. Coloquei três pérolas brancas. E vou entrar com a agulha nessa mesma. Onde vocês estiverem dúvida, para um pouquinho, volta um pedaço. Ou vai fazer outro trabalho, outra coisa. Depois vocês retomam, tá? Porque essas coisas mexem muito com a cabeça da gente. Então, tem que fazer... Quando tá mais calma, sossegada, mais tranquila, né? Ó. Vou entrar nessa branca aqui, ó. Vou entrar com a agulha. É o que eu falo em todos os vídeos, né? Descansa um pouquinho. À noite vocês retomam. Outro horário mais calma. Tem que desestressar um pouco a cabeça pra conseguir fazer. Ó. Ficando assim. Agora, nessa pérola aqui. Agora, eu vou colocar três brancas. Ó. Três brancas. E vou entrelaçar nela mesma. Ó. Onde tá saindo meu fio. Pus três brancas. E tô entrando nela mesma, ó. Com três brancas. E puxo. Aperto bem. Sempre apertando bem. Agora, eu ando nessa daqui pra cima. Ó. Passo nessa da lateral. Puxo meu fio. Sempre... Ó. Aqui, né? Fiz essas três. Sequência. Agora, eu tô nessa pérola aqui. Agora, eu vou colocar três pérolas brancas. E vou entrelaçar nessa mesma. Ó. Onde tá saindo meu fio. Eu entro com a agulha nessa última aqui da pontinha. Em momentos que tiver a mão suada, eu uso um alicate ou tiverem difícil. Então, tá. Fiz essa daqui pra cima. Agora, eu ando essa aqui, ó. Da lateral. Puxo. Aperto bem. Vou vir pra fechar aqui, ó. Então, eu ando essa aqui de cima. Ando essa daqui e essa daqui, ó. Assim. Dessa forma. E puxo. Aperto bem. E vou colocar duas brancas. Ó. Coloco duas brancas e entro nessa aqui, ó. Tá saindo aqui meu fio. Ó. Eu entro aqui, ó. Com duas brancas e puxo. Agora, eu ando nessa branca aqui, ó. Pra fora. Ó. Nessa branca aqui pra fora. Tô andando com meu fio. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como tá ficando. Ó. Dessa forma. Ando nessa daqui, ó. Nesse sentido. Puxo. E vou parar nessa aqui de cima, ó. Tem duas aqui em cima, né. Vou parar nessa daqui que tá mais próximo do lado de fora, ó. Do que do lado de dentro. E puxo. Agora, eu coloco três pérolas brancas. E aqui no meu canal tem esse M com duas cores, tá? E o coraçãozinho com o M dentro também. Ó, tá saindo nessa pérola. Coloquei três brancas. Vou entrelaçar nessa mesma. Aonde tá saindo meu fio. Ó. Agora, eu ando. Tanto faz eu andar aqui pra cima ou aqui pra baixo. Que eu tenho que parar o meu nylon. Aqui nessa pérola aqui, ó. Então, eu ando em todas as pérolas até meu nylon parar aqui. Tá saindo nessa daqui. Da pontinha que eu falei pra vocês. Quando eu andei na pérola ali, nas três, né. Agora, que eu andei nessas três aqui, ó. Até meu nylon parar aqui. E tá saindo desse lado, ó. Vou colocar três brancas. E entrelaço nele, nessa pérola mesmo, ó. Nessa mesma. Tô usando alicate. Minha mão tá um pouco suada. E quem é novo aqui, gente, se inscreve no canal. Ó, fiz essa pontinha que eu fiz aqui. Eu fiz aqui. Agora, eu vou andar com o meu nylon entre as pérolas. Até sair nessa pérola aqui. Pra descer a outra perninha do M, né. A outra bandinha do M. Então, vocês peguem, ó. O nylon, ó. Não tem segredo, ó, gente. Só ir andando entre as pérolas, ó. Até sair no local desejado. Não tem certo, nem errado. O bom disso é que fica mais firme a letra, né, ó. Tô parando nessa aqui, que é onde eu quero que fique meu fio. E agora, eu vou fazer um total de cinco florzinhas dessa descendo. Só a linha reta. Só aqui, só aqui nesse sentido aqui, que é mais fininha essa perninha, né. Então, eu faço assim, ó. Pra quem é novo aqui no canal, não sabe. Ó, três pérolas brancas. E entrelaço nessa mesma, onde tá saindo meu fio. Isso eu repito mais umas quatro vezes, né. Que eu já fiz uma, duas. Faço mais umas três. Ó, ando nessa aqui da lateral. Ó, puxo. Paro nessa daqui do meio, que é onde é o meu desejo. Ó, e coloco mais três pérolas brancas. E vou entrelaçando na do meio até da distância aqui. Já tem uma, duas florzinhas. Tem que ter cinco. Faço mais três. Ó, desci com cinco, ó. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco florzinhas, né. Ó, desci diretão. Ó, cinco florzinhas. Lembrando que essa distância aqui tem que ter a altura dessa, né. Pra não ficar uma letra lá em cima assim, outra lá embaixo, ou assim, né, ó. Tem que ficar, elas tem que ter a mesma proporção, né. Agora eu tô nessa pérola aqui do lado. É onde eu vou colocar três pérolas brancas pra fazer esse biquinho aqui. Então, eu tô saindo nessa do lado. Três pérolas brancas. Entro nessa daqui e puxo. Aperto bem. Ando nessa de cá. Ó, andei nessa do meio. E agora eu vou fazer o biquinho do lado de cá também. Então, venho nessa pérola aqui. Ó, tô nessa pérola aqui, ó. Da lateral, mas do lado de dentro. Coloco três pérolas brancas. Ó, três pérolas brancas. E entro nela mesma. Onde tá saindo meu fio, eu entro. Aí, ó, como ficou. Já tá pronto o M. Agora eu pego o restante do meu nylon que sobrou. Foi bem pouco. Eu vou arrematar. Vou mostrar pra vocês aqui como arremato. Muita gente pergunta. Ó, dei um nó. Aperto bem. Escondo o nó aqui, ó. Dentro dessa próxima pérola. Ando mais essa de cá. Onde eu estiver. Dou mais um nó. E vou escondendo meu nó entre as pérolas, ó. Vou dando um nó, vou caminhando entre as pérolas, guardando. Até meu nylon chegar bem no finzinho mesmo. Não tem mais nenhum... Um tanto que dê pra fazer um nozinho aqui, ó. Vou dar uns dois, três nó. Ó, já dei dois. Vou dar mais um por aqui. Aperto bem, ó. Ando mais outro aqui. E assim eu vou escondendo, gente. Ou se não, quem quiser dar uns três nó num buraco só e esconder, também tá certo. Cada um tem um jeito de trabalhar, como eu sempre falo aqui, ó. Dei uns dois, três nó. E um jeito de ensinar, né? Aqui é só o jeito que eu faço, tá? Ó, entro nessa outra aqui. Vou dar uma puxadinha com o alicate, que minha mão tá um pouco suada. Ó, e corto o excesso do fio. Agora vamos pra parte de fechar, que eu vou ensinar a fechar só um pedacinho. Ó, como ficou uma letra idêntica à outra. Ó, mesmo tamanho, ó. Tudo idêntica. Eu gosto de fazer 3D, porque um corpinho só fica muito mole. E fazendo assim, dois, ó. 3D, assim, dois, fica muito durinho, ó. Fica firme. Fica legal pra chaveiro. Então, vou pegar outro fio. Ó, meninas, peguei um outro fio. Em qualquer local aqui que eu pegar, tá super certo. Tá? Qualquer local. Que eu for amarrar esse fio meu, tá certo. Não tem certo e nem errado. Em qualquer local aqui, vocês vêm e amarram o fio aqui, ó. Vou dar uns dois, três nó. Ó, já dei uma laçada. Vou dar outra laçada. Vou dar uma puxadinha com alicate, que minha mão tá suada. Que tá muito calor aqui esses dias. Ó. Quem gostou dos vídeos aí, dê um joinha. Compartilhem, meninas. Comentem. Tá? Eu sempre tô pondo o coraçãozinho aí nos comentários. Por mais que eu não responda, tá? Eu sempre tô vendo. Quando dá, eu respondo. Quando não dá, eu só ponho o coraçãozinho mesmo. Pra ver que eu li o comentário. Seja ele bom ou ruim. Agora, eu vou andar dentro dessa pérola aqui. Pra esconder esse nó. Que eu dei uns dois, três, ó. Ó, esconde ele dentro da pérola. É que tem que puxar mesmo pra esconder, gente. Tem hora que... A gente não consegue. Deixa eu esconder o nó aqui direitinho. Pronto. Dei um nozinho, meninas. Vou costurar só um pedacinho. Só pra vocês verem mesmo como eu costuro. Então, tá saindo nessa pérola de cá. Agora, eu entro... Tá saindo nessa pérola aqui. Entro nessa outra de cá, ó. Com a pérola número quatro e puxo. Agora, eu ponho outra quatro. Entro nessa mesma, onde tava saindo meu nylon. E puxo. Ó, em momentos que tiver difíceis, eu uso o alicate. Que aqui, eu acho que foi onde eu escondi o nó. Por isso que tá mais duro pra passar a agulha. E a volta inteira mesmo desse M. E de outras letras aí que eu fecho. Até as tampinhas de caneta, eu fecho assim, meninas. Ó. Ando nessa daqui. E já vou uma pra frente, ó. Uma número seis pra frente. Puxo. Agora, eu coloco outra número quatro. E entro... Nessa seis de cá. E puxo. Aperto bem. Agora, ando nessa daqui. Ó. E puxo. Aperto bem. Agora, ando nessa seis. Nessa quatro. E nessa seis de cá. E isso, eu vou fazendo a volta toda, meninas. Ó. Vou caminhando com o meu nylon entre os fios. Entre as pérolas. Quer dizer, número seis. E vou intercalando com a quatro, ó. Cada espacinho desse, ó. Tá saindo desse lado. Entro do outro lado. Com uma quatro no meio aqui, intercalando. Puxo. Puxo. Ando a quatro anterior. E puxo. Agora, ando nessa seis. Nessa quatro. E nessa outra. Número seis aqui, ó. Desse lado aqui. E puxo. Aperto bem. E isso, eu vou fazendo a volta todinha. Ai, que me enrosco aqui. Ó. Ando a volta todinha. E já, já. Venho mostrar pra vocês como ficou, ó. Respeitando todas as partes, tá? Eu tô aqui, ó. Vou fechar essa pontinha. Vou fechar aqui. Vou fechar esse contorno todinho. Aqui no meio também. Até meu nylon encontrar aqui. Onde eu comecei. Ah, e aqui. Nesse pedaço aqui. Eu ponho meu acesso de chaveiro. Quem quiser colocar no meio. Também pode ser. Tá bom? Aqui, meninas, ó. Já costurei a volta toda, ó. Fazendo dois corpinhos. Como ela fica mais dura, ó. Não fica molengo. E o acesso de chaveiro. Quem quiser pôr aqui nessa ponta. Coloca, né? Ou quem quiser colocar aqui no meio. Também coloca. Essa é a videoaula de hoje. A consoante M. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula. Que vai ser o N, né? De navio. Com o coraçãozinho dentro. Espero por vocês aqui no meu canal. Um beijo. Fiquem com... Tchau.